Ó, deixa eu fazer um PS aqui, importante você saber que tanto a autoestima quanto a autoconfiança, elas estão ligadas diretamente com a felicidade, com o seu nível de felicidade, e felicidade é diferente de alegria, dentro da psicologia a gente separa as duas coisas, até se você quiser que eu fale mais sobre isso, pode deixar aqui nos comentários, hashtag alegria, que eu vou saber, vou entender o que é que você tá me pedindo, enfim, é diferente, só que a autoestima, peraí, felicidade e alegria são diferentes, e autoconfiança e autoestima estão diretamente ligadas à felicidade, ao seu nível de felicidade, ou quanto você se considera uma pessoa feliz ou não, tem um vídeo mais antiguinho já no canal do YouTube que eu falo sobre o que falta pra você ser feliz, até vou deixar um card aqui pra você, ou nos comentários, o link pra você poder assistir a esse episódio mais antiguinho, mais que vale a pena. Tchau, tchau.